Cachorinha parte, seis anos de idade Quero ouvir cantar, sorrir na festa animada E a cantar junto, unido Nós abraçamos, quero ouvir ela cantar, agora, agora Canta, solta a voz, vai lá, vai lá, vai lá Já, 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 já Linda, perfumada, cachorrinha parte, se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, cachorrinha parte, se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, cachorrinha parte, se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, cachorrinha parte, se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, perfumada, cachorrinha parte, se perfuma a manhã inteira Ainda perfumada, churrinha bate, se perfuma a manhã inteira. Ainda perfumada, churrinha bate, se perfuma a manhã inteira. A, 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 bate, 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 cachorrinha bate, ah, 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 ah. Cachorrinha, bate, bate Linda, perfumada, dengosa Faz aniversário na festa de boa As novidades Linda, Linda, Santa Seis anos de idade Cachorrinha, bate, 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 bate Linda, cheirosa, perfumada Se perfuma a manhã toda Se perfuma toda a manhã inteira Com lindas flores no canteiro Belas rosas, belas peças de roupas E deliciosas frutas cortadas em pedaços Nanã e ossos E comida de ração E água E salada Um pouco de Salada fresca Sinta, santa Chorrinha, bate, se perfuma a noite inteira E acorda de manhã Com sua roupa de vestido toda perfumada Quero vê-la Agitar Nesta festa Só falta Também a cantar ao lar Só falta Conosco Junto a cantar A 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 Sumei os dois A vitamina C e o complexo B A 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 Quero vê-la cantar junto conosco canta lá Cachorrinha à parte feliz aniversário canta conosco agora Au 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 ha ah 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 Festa Unida animada Mais um ano de vida Cachorrinha Paty Cachorrinha Paty Feliz aniversário, seis anos, seis anos de idade Seis anos de idade Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Cachorrinha Tati, seis anos de idade, feliz aniversário. Linda perfumada, cachorrinha Tati se perfuma a manhã inteira. Linda, perfumada, cachorrinha a parte Se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, cachorrinha a parte Se perfuma a manhã inteira Linda, perfumada, cachorrinha a parte Se perfuma a manhã inteira Parte, 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 parte Parte, 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 parte 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 Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au 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 Linda, perfumada, cachorrinha, Pate, se perfuma a manhã inteira Pate, se perfuma a manhã inteira Ah, bah ah 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 Pach Se perfuma a manhã inteira Ah, ah, ah Uh, uh, uh Pachi 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 Ah, ah, ah Se perfuma a manhã inteira Pachi, pachi Se perfuma a manhã inteira Ah, ah, ah Pachi, cachorrinha Pachi, se perfuma A manhã inteira Cachorrinha, pachi Se perfuma a manhã inteira Linda Perfumada Cachorrinha, pachi Se perfuma a manhã inteira Ah, pachi Pachi, pachi Pachi Pachi, pachi Linda, perfumada Cachorrinha, pachi Se perfuma a manhã inteira Ah, 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 ah Pachi Linda, perfumada Cachorrinha, pachi Se perfuma a manhã inteira Ah, 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 ah Pachi 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 Cachi Cachorrinha, pachi Linda, perfumada Cachorrinha, pachi Se perfuma a manhã inteira Ah, 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 ah Pachi, cachorrinha, pachi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ahm Oh, ah, 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 ah